Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir Quem sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã Pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir O evangelho foi feito pra repartir Não se guarda se viver Vou, vou servir Envolver Libertar 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 Pregamos aqui Se não houver a chance de falar Dê amor sem fingir Receba o outro sem julgar Pois o amor se dá sem medir O evangelho foi feito pra me sumir Quem se entrega Quem se entrega Ele vive Quem se entrega Eu cansei de esperar Sentado aqui neste lugar Já chega de falar Eu vou agir Eu vou, vou servir Vou, vou servir Envolver Libertar Eu vou, 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 vou Para quem Essa é a luz Não dizem Vai amar Vai 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 Vem 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 Oh, 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 oh